Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A Universidade Federal do Paraná está completando 110 anos. No dia 19 de dezembro, a UFPR celebra mais um marco da universidade mais antiga do país. A comemoração será realizada na quinta-feira, dia 15 de dezembro. Com uma sessão pública no Teatro da Reitoria, a instituição promoverá apresentações culturais e homenagens a partir das 19h. As festividades irão reunir a comunidade acadêmica, as autoridades e admiradores. Venha celebrar conosco esses 110 anos de história da UFPR. Os livros de educação do catálogo da editora UFPR estão com descontos de até 70% na livraria central. Todos os títulos estão com valor fixo de R$ 15. Essa iniciativa faz parte de uma política da editora que visa a difusão e democratização dos conhecimentos produzidos dentro da nossa universidade. As compras podem ser feitas até o dia 23 de dezembro presencialmente na livraria, que fica na reitoria, no prédio Dom Pedro I. Na semana passada, aconteceu a segunda fase, com a prova de compreensão e produção de textos e as provas específicas do vestibular UFPR 2022-2023. Dentre os 124 cursos da universidade, 47 possuem provas específicas. Cerca de 10% dos candidatos que passaram para a segunda fase não compareceram para realizar a prova. O resultado dos aprovados será divulgado no dia 13 de janeiro e contará com a volta do banho de lama presencial, no campus agrárias, no bairro Juvevê, em Curitiba. Boa sorte a todos os candidatos! No final de novembro, a UFPR recebeu a visita do cónsul-geral e do embaixador da Irlanda. Essa visita ocorreu com o objetivo de conhecer o mural sobre um dos capítulos do livro Ulysses, do escritor irlandês James Joyce, que fica em frente à livraria da editora UFPR. A UFPR TV esteve lá para presenciar esse momento único de integração entre as autoridades e a nossa universidade. E já aproveitamos para entender um pouco mais da história desse mural. Para conferir, é só acessar o link do QR Code. O boletim desta semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!